E aí galera, eu tô aqui com mais um vídeo, eu tô perto de um milhão de pontos galera, no sonho, eu tô jogando aqui galera, eu tô perto de um milhão, eu tô com 900 mil galera, eu tô jogando a moto em pão Um milhão de pontos, conseguimos galera, respeita, o pai dá um milhão de pontos aqui, eu tô resistindo aqui porque tipo assim, meu celular tá com 100 de bateria, se meu celular tivesse com mais eu conseguia chegar a mais pontos Olha quantos pontos eu já tô, um milhão, um milhão velho, eu não acredito Tá galera, Baixa Influencer, é um jogo muito satisfatório de jogar e muito bom, tchau galera, fui Fui